Mais de 3 milhões de casas contratadas até o final de 2018. A presidenta Dilma Rousseff reforçou hoje o compromisso com a construção de novas unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nesta sexta-feira, quase 2 mil moradias foram entregues em Campina Grande, na Paraíba. Nossa equipe foi até lá, onde conheceu a Daniela, que já está de malas prontas para uma nova vida. Minha dama é Daniela, sou agricultora, mas no momento eu não exerço essa profissão. Trabalho só com faxina, porque estou desempregada. E estou aqui para mostrar para vocês que a partir de amanhã minha vida vai mudar, porque eu consegui ganhar uma casa. Daniela mora em Campina Grande, município de mais de 400 mil habitantes, que fica a cerca de 130 quilômetros da capital paraibana João Pessoa. Do quintal de onde mora, ela acompanhou a construção das casas que foram entregues nesta sexta-feira. A cada tijolo assentado, Daniela sentia que estava mais próxima de realizar o sonho da casa própria. No imóvel de Taipa, com banheiro de lona e esgoto passando a céu aberto, ela e o marido Francisco criaram os dois filhos. Agora, Daniela não vê a hora de começar vida nova. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos, até porque é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa às pessoas. Assim como Daniela, outras 1.947 famílias vão mudar de endereço. Elas foram contempladas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Os investimentos do governo federal aqui nos residenciais Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo ultrapassaram os 91 milhões de reais. E a estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam atendidas. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida contratou aqui em Campina Grande quase 20 mil moradias. Para que as pessoas que podem passar na frente de um banco e antes elas podiam passar e não conseguiriam comprar sua casa própria através de financiamento. Agora podem. Por quê? Porque o governo federal percebeu que é importantíssimo para o povo desse país ter acesso à casa própria. O meu governo tem um compromisso com aqueles que são os mais pobres. Além disso, nós temos um compromisso também com o desenvolvimento do Nordeste. Eu lembro na época, ou da época, que o Nordeste era visto simplesmente como um problema. Essa época passou. Nós estamos há quatro anos, há quatro anos com a seca das maiores possíveis. Observem cada um de vocês, lembrem. Qual era o primeiro sinal da seca? Era a fome. No primeiro sinal da seca, a gente via as feiras sendo invadidas e viu o povo pedinte passando pelas rodovias afora. Observem hoje, quatro anos de seca e você não viu uma expressão daquela fome coletiva como se via na época que alguns governavam e não lembravam do Nordeste. As casas têm sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. São 37 metros quadrados. E há também moradias adaptadas para idosos e pessoas com deficiência. O residencial conta ainda com creche, duas unidades básicas de saúde e duas escolas. As casas são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600,00 mensais. E as prestações variam entre R$ 25,00 e R$ 80,00. O conjunto habitacional foi contratado pelo Banco do Brasil, que também vai desenvolver projetos sociais na comunidade. Nosso objetivo é efetivamente apoiar a comunidade na estruturação de uma associação de moradores. Porque nosso papel não é só entregar as unidades, participar do processo de entrega das unidades ou acompanhar todo o processo de construção desse empreendimento. É desenvolver algo a mais. A presidenta Dilma também destacou que o Minha Casa Minha Vida terá novas moradias contratadas. Vamos deixar contratados, até o final do meu mandato, mais R$ 3 milhões de moradias. Vai ser difícil fazer as R$ 3 milhões. Vai ser muito difícil fazer as R$ 3 milhões de moradias. Mas nós vamos suar a camiseta para fazer essas R$ 3 milhões de moradias contratadas.